E aí pessoal, começando aqui mais um vídeo do canal dessa vez, trazendo aqui pra vocês os melhores jogos viciantes para Android. Espero que vocês curtam, deixe o seu like aqui, que mano, é muito importante, vamos tentar bater essa meta de 10 mil likes pra esse vídeo, beleza? Se inscreva aqui no canal caso vocês não sejam inscritos, então vamos lá pessoal pro vídeo. Em décimo lugar pessoal, temos aqui o game chamado Tower Cappers, vamos lá começar então. E nesse game a gente tem aqui uma pequena vilazinha, como a gente pode ver aqui, tem aqui os nossos heróis que a gente pode usar. E tem aqui a batalha mano, vamos lá então pra poder batalhar. Clicando aqui em campanha a gente vê as fases, tem aqui algumas outras missões aqui ó, como a gente pode ver eu passei dessas missões aqui e eu parei nessa missão aqui. Boa, vamos botar aqui no nível normal, o difícil expert infelizmente tá bloqueado ainda pra gente poder tá escolhendo, a gente pode botar aqui formação com 4 personagens. Vou continuar aqui com esses mesmos personagens e vamos para a batalha. Começamos aqui então pessoal, como a gente pode ver a gente tem aqui 3 fases cara, eu tô na segunda parte da fase aqui pra eliminar esses adversários. A gente tem aqui o botão pra gente poder melhorar também a velocidade aqui do jogo, pra você não ter que ficar esperando a batalha encerrar. Tem os ataques especiais aqui de cada personagem que vai acumulando energia, como a gente pode ver aqui, então a gente pode ir pressionando pra poder usar os ataques especiais. Vou pressionar aqui novamente, boa, acho que agora eu consigo ó, beleza, demos um crítico aqui de 71 de dano. E pessoal, esse daqui é o estilo do jogo, então vamos agora para o nono lugar. Em nono lugar pessoal, temos o game chamado Make Loop, vamos lá começar então. Pessoal, tem diversos níveis aqui que a gente pode ver aqui, tem casual A, tem casual B, C, tem diversos níveis aqui diferentes pra gente poder tá completando. Tô aqui no nível mais simples de todos, parei na fase 12. Qual o nosso objetivo, cara? Cada peça dessa aqui, ela se move pra 4 lados diferentes, então a gente tem que descobrir qual lado aqui que a gente tem que mover pra poder completar o desenho. Por exemplo aqui ó, beleza, aqui completei essa parte aqui, tem que completar essa outra parte. Boa, terminamos aqui o desenho, que é esse daqui o desenho bem estranho né, não tem nenhuma foto pra gente se basear, pra poder acertar aqui. Esse daqui parece que ser fácil também ó, vou voltar aqui. Ah, deixa eu ver, vou botar aqui também ó, beleza, me parece ser assim. Beleza, terminamos, enfim, esse daqui é o game, vamos agora para o oitavo lugar. Em o oitavo lugar temos o game chamado Crash Drive 2, vamos lá começar então. Esse daqui é um jogo muito diferente, cara, tem aqui o primeiro que é o deserto, deixa eu ver que os outros tem um tropical também, só que infelizmente tá bloqueado. Iniciamos aqui então pessoal, a gente tá aqui jogando contra outras pessoas ao mesmo tempo, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tem alguns círculos verdes que aparece que a gente tem que tá passando, deixa eu mostrar aqui pra vocês ó, boa, tão passando pra cá. Tem muita gente jogando aqui cara, nesse mesmo server que eu, ah caraca, selou quase que o trem me atropela velho, ainda bem que conseguiu passar. Tem um botão de nitro aqui também pra você pegar um impulso maior pra poder pegar esses círculos, deixa eu ver aqui, aqui ó, aqui tem uma rampa. Boa, vamos instanciar um pouquinho mais e tentar pegar aquela rampa ali pra ver se a gente consegue acertar o círculo, ó. Vamos dar a volta aqui, parece que vai ser difícil cara, vai ser difícil pra caramba, mas vamos tentar. Ó, vamos passar aqui por cima, o círculo tá ali do outro lado, boa lá ó, vamos passar por aqui. Vambora, 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 pressionar o botão do nitro e não deu certo. Infelizmente passei pelo outro lado, mas enfim pessoal, esse aqui é o game, então terminando ele por aqui, vamos agora então para o sétimo lugar. Em sétimo lugar temos o game chamado Speed Panda, vamos lá então pessoal. Esse aqui é um jogo muito simples de recorde cara e como que ele funciona. Tem aqui os botões que a gente pode pressionar o botão pra poder movimentar o panda pra cima e pra baixo dessa linha aqui, que no caso é o chão do jogo né. Bom, a gente pode pular também, é como por exemplo aqui ó, pulei, a gente tem pulo duplo que a gente pode usar. E conforme a gente for passando, o cara vai dificultando cada vez mais. E esse aqui é o estilo do jogo, então terminando ele por aqui, vamos agora pessoal para o sexto lugar. Em sexto lugar temos aqui o Winter Sports, eu já trouxe o jogo aqui no canal há bastante tempo e resolvi trazer novamente. E como que ele funciona pessoal? Bom, tem diversas etapas que a gente passa aqui no game e eu tô percebendo que o brilho do jogo tá muito alto. Mas o que a gente tem que fazer pessoal? A gente tem que pressionar exatamente quando o nosso personagem passa nessa paradinha, só que na parte amarela cara. Amarela seria no caso o meio né. Boa, vamos lá, beleza, pulei. E conforme a gente for passando nas cabines a gente consegue pegar ali outra coisa pra poder andar, como a gente pode ver aí ó. Boa, pressionei novamente, agora tô com o snowboard ó. Pulei novamente, pressionei, beleza, conseguimos aqui passar. E vai ficando mais rápido, o cara vai ficando muito mais difícil. Boa, a gente vai passar numa cabine, agora a gente tá com um estilo diferente né. Mas vamos que vamos ó, pressiono, pressiono. Assim ele vai aumentando a velocidade. Acabei perdendo aqui, como vocês viram. Então vamos agora pessoal para o quinto lugar. Em quinto lugar temos aqui o Flappy Pimba. Uma mistura muito louca aí de Flappy Bird com o youtuber David Jones. E galera, mano, ficou muito top, ficou muito engraçado esse jogo aqui. E vamos lá pessoal, controlamos aqui né. Essa, o crânio né, do David Jones. Vamos jogando aqui. A gente tem que ir passando pelos canos sem tocar em nada para poder conseguir a nossa maior pontuação. Acho que você já conhece o Flappy Bird né. É o mesmo objetivo aqui, como vocês podem ver. Os mesmos itens também, porém tem uma coisa aqui diferente. Como vocês acabaram de ver, eu acabei de pegar um especial aqui. E mano, é muito top cara, muito top. Vale muito a pena baixar. Enfim, terminando ele por aqui, vamos agora para o quarto lugar. Em quarto lugar pessoal, temos aqui o SWAT Anti-Terrorist Shorter. Vamos lá começar então. E esse jogo aqui, ele é feito por fases pessoal. Eu estou aqui na terceira fase, cara, e por enquanto está tranquilo, mano. Por enquanto está tranquilo, a gente pode estar mudando também a nossa arma aqui. A gente tem três tiros de armas diferentes que a gente pode escolher. Tem um cara aqui que está me atirando, ó. Boa, ele está aqui. Conseguimos aqui matar os dois. Eita, está bugando. Espera aí, espera aí, espera aí. Beleza. Eu virei o negócio para cima. Boa, matamos aqui os caras. Vamos vir para cá agora. Deixa eu ver se tem alguma saída por aqui. Bom, a gente pode selecionar também a Sniper aqui, ó. Tem um botão de mira que a gente pode botar. Tem um botão aqui para poder ver o zoom, né, da mira. E vamos que vamos. Estamos aqui então na primeira wave. A gente está aqui 47 segundos já no jogo. E vamos ver se a gente acha mais alguém por aqui. Está meio difícil. Parece que tem alguém me atirando, cara. Ali, ó. Tem um ali. Vamos lá tentar matar ele de Sniper. Boa. Consegui matar. Estamos aqui agora na segunda wave. Assim você vai passando. O pessoal vai passando de fase também. Estão terminando ele por aqui. Vamos agora então, pessoal, para o terceiro lugar. Em terceiro lugar, pessoal, temos aqui o Dead Tail. Eu acho que assim se pronuncia, não é o nome deste game. Temos aqui três salas que a gente pode usar. Estamos no servidor dos Estados Unidos. Deixa eu ver. Vamos aqui tentar entrar na primeira sala. E esse jogo funciona da seguinte forma, pessoal. Estamos aqui no lobo do jogo esperando para poder entrar em uma partida. Começamos aqui a partida. E como é que funciona? A gente tem que conseguir montar essas coisinhas aqui, ó. Vamos vir aqui do lado para poder ajudar o nosso colega. E conforme você for montando, você vai ganhando pontuação, ó. Conseguimos aqui reparar esse motor. E tem um inimigo que ele aparece, cara. Sempre quando ele aparecer, você tem que se transformar aqui nessa caixinha, ó. Como a gente pode ver aqui, ó. Vamos ficar aqui bem no cantinho. E a gente não pode ser pego, cara, por esse inimigo. Eu acho que esse inimigo, cara, é um dos caras também que joga aqui no jogo. Ou seja, aqui online, né. Eu acho que não é, no caso, um bot. Deixa eu ver aqui se eu acho mais alguma coisa para poder consertar. Aqui, ó. Lado C. Que susto, mano. Que levei com esse cara. Vamos ver aqui se tem o lado C para poder estar consertando. Eu acho que já consertaram. Boa, já consertaram aqui também o lado C. Vamos subir aqui, tem o lado B também, ó. Beleza, está consertado também. E vamos ver o lado A. Beleza, faltou aqui 10 segundos para a gente poder escapar. Ainda não apareceu o nosso inimigo, cara. Ainda bem que ele não apareceu. Senão a gente podia perder. Olha, ele apareceu aqui, ó. Boa. Ah, acabei perdendo. Nossa, ele me pegou, velho. Eu não acredito nisso. Mas a gente conseguiu escapar. Eu acho que sim. Deixa eu ver. Não, infelizmente a gente não conseguiu escapar. Só os caras aqui de cima. Mas esse é o game, galera. Então vamos agora para o segundo lugar. Em segundo lugar temos o game chamado Ninja, galera. Ele joga que ele é um jogo um pouquinho difícil, cara. De você pegar o jeito de jogar e como que ele funciona. O nosso personagem, ele corre sozinho. Só que sempre quando ele chegar no centro da bola amarela, você tem que pressionar. Vou mostrar aqui agora para vocês, ó. Beleza, ó. Pressiono, pressiono. E assim você vai jogando, pessoal. Você tem que ter muita agilidade para pressionar no momento certo. Como por exemplo aqui, ó. Tem que ser muito ágil, cara. Se você pressionar um pouquinho depois, você já perde. Tem que começar tudo de novo. Olha lá. Acabei demorando demais. Acabei perdendo. Tem outros modos de jogo também. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tem aqui, pessoal. O modo Infinite. Tem o modo Stars. Tem o modo Hard também. Que é o modo que a gente estava jogando. Tem aqui outros locais também que a gente pode jogar, né. Só que tem que desbloquear. Então esse aqui é o game, pessoal. Então vamos agora para o primeiro lugar. Em primeiro lugar, temos aqui o game chamado Extreme Stunt GT Racing. Vamos lá, então, começar. Eu parei aqui, pessoal, na terceira fase. Eu confesso que o jogo já está ficando bem difícil, cara. Logo na terceira fase, mano. Vamos lá. Vamos tentar passar aqui dessa fase, cara. Cada fase tem um estilo diferente. Tem uma coisa diferente para você estar passando. Como essa daqui. Selo... Nossa, quase que eu não passei. Calma. Vamos lá. Isso daqui vai ser tranquilo de passar. Pelo menos, eu acho, cara. Boa. Subimos aqui, ó. Beleza. Aqui está tranquilo por enquanto de passar. Eita, tinha uma tela aqui, ó. Deixa eu dar ré. Passei. Vamos que vamos. Tem uma aqui também que a gente vai conseguir passar. Tranquilo. Deixa eu ver. Boa. Passamos aqui. Pegamos um nito. Vamos ver onde a gente vai parar. Nossa, mano. Olha. Olha isso, velho. Boa. Calma. Calma. Não, 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 não. Nossa, eu não acredito. Mano, a gente conseguiu, velho. A gente estava capotando e conseguimos aqui parar certinho. E conseguimos aqui encerrar essa fase, galera. Nossa, eu nem acredito. Mas, enfim. Esse aqui foi o vídeo. Se vocês curtiram, deixe seu like. É super importante, mano. Vamos tentar bater essa meta de 10 mil likes para esse vídeo aqui. E eu vou ficando por aqui, pessoal. E até o próximo vídeo. Fui.